Viu? Cheio agora. Organiza coisas, né? Olha aqui o meu relógio que eu comprei. Esse relógio aqui, gente, eu comprei por dez... Eita, foi dez reais ou foi cinco? Foi dez, não foi? Foi dez reais, pessoal, foi cinco. Cinco reais. Cinco reais. Uma relógio de um real. Ou foi dez? Não. Olha a rua tem piscinitosa. Eu tinha, não era uma dessas? A minha cabeça não me operei, né? Porque eu já não caio mais na tentação de ter outro filho. Deus me livre, já tem três. Oh, que lindo. Não tem o dezoito. Cadê alguém pra me dar um multinho de pelúcia? É coisa de plástico. Só que fica rodando. Meu braço é muito fino. Ai, que lindo. Ah, Ruth. Vá cá. Nós já tem um. Olha, gente, eu brincava muito com isso aqui, ó. Quando eu era criança. Ó. Legal. É, eu vou postar esse vídeo aqui no YouTube. Pra ver se rende alguma coisa. Eu... Eu não amo cerveja. Posso ser sua notificação preferida? Tá. O problema é meu. Cai quem quer. Olha, gente, meu micro-ondas. Eu quero uma assim, preto. Pra combinar com as minhas coisinhas. Ó, tá saindo plástico aqui, ó. Ó. Eu tenho uma, mas é de outra marca minha. Comprei a promoção. Depois eu vou comprar uma churrasqueira dessa. Ó o celular. Mentira. Ó essa aqui, Ruth. Nossa, enorme. Olha isso aqui. Olha daquele que eu queria, lembra? Que é isso? Ele é forninho. Ele... E... E... E é também um... Tipo um i-fryer. Ele tem três lugares. Mas ele já tem um i-fryer. Sim, mas aqui é três em um. Ó. Hum. Ah, essa coisinha aqui. Aí tem isso aqui, ó. Do meio. Que é de comida no i-fryer, né? Aham. Nossa. Mais barato é R$ 900. Top. Gente, top. Gente, vamos olhar... Como é? As misturas. Não. Vamos olhar as misturas. O mel. Outro dia tava doido atrás de mel, não foi? A senhora falou pra aquele de cabelo, sabia o quê? Era... O quê? Pra aquele de cabelo que a senhora tem falado. Limão. Não, limão é pra casa. Não, limão é pra casa. Eu esqueci. Sim. Não lembro mais. Caro, a linguiça. Chá que também tá tudo caro. Tchau. Tchau. Tchau.